E aí, meu povo? Bora lá para mais uma aula de Biologia. Bom dia, galera da terceira série, professora Cássia, mais uma vez aqui para mais uma aulinha nossa de Biologia. Nós vamos falar hoje sobre interação gênica, tá? É um novo tópico, é um novo tipo de herança aqui dentro da genética, tá bom? Vamos falar então sobre interação gênica, tá? O que é interação, gente? O que é interagir? Quando falam assim, vamos interagir, quer dizer, vamos misturar. Então, a interação gênica, ela consiste aqui em uma mistura de genes, né? Vamos entender como é que funciona esse negócio novo aqui, tá bom? Então, olha só. Interação gênica, ela ocorre quando dois ou mais genes, eles interagem. Eles misturam, colaborando assim para surgimento, para determinação de uma característica. Então, a interação gênica consiste num fenômeno em que dois ou mais genes, eles se misturam, eles interagem para determinar uma característica. Ah, professora, qual que é a diferença da interação gênica para os alelos múltiplos? Lembrem que alelos múltiplos era o único alelo que sofria sucessivas mutações, dando origem a novos alelos. Era um gene que sofria mutação, dando origem a novos genes diferentes, certo? Aqui na interação gênica, você tem dois ou mais genes que podem ou não estar presentes no mesmo cromossomo. Ou seja, são genes diferentes. Agora, você vai ter A interagindo com B, B interagindo com C, R interagindo com E. Então, são genes diferentes que podem ou não estar presentes no mesmo cromossomo, que vão interagir aí, né, para determinar uma característica do indivíduo, certo? Isso é interação gênica. A interação gênica, essas interações, elas mostram que a determinação de um fenótipo, a determinação de uma característica, ela resulta da expressão de vários genes, tá? Então, essas interações mostram que a determinação de um fenótipo resulta aí da expressão de genes e também pode ser influenciada pelo ambiente, né? Que essa interação é um processo complexo que pode envolver aqui diversos pares de genes. Que a gente estava acostumado a ver uma característica determinada por um par de genes. Aí, a gente viu uma característica determinada aí por genes alelos, que foi o único gene que sofreu algumas mutações. Vimos na segunda lei o estudo aí de duas características ao mesmo tempo. Aqui na interação gênica, nós vamos ver que uma característica vai ser determinada por dois ou mais genes e são genes não alelos, são genes diferentes, beleza? Na interação gênica, galera, pode ocorrer um fenômeno chamado epistasia, tá? Que nós vamos falar sobre ele. Então, existem tipos de interação gênica. Dentro da interação gênica, nós vamos ver epistasia, herança complementar ou interação gênica não epistática e tem também a herança quantitativa. São exemplos aqui de interação gênica, tá? Então, de novo, o que é interação gênica? É um fenômeno em que dois ou mais genes se misturam, eles interagem para determinar uma característica. Lembrando que esses genes não são genes alelos e nem, obrigatoriamente, estão presentes no mesmo cromossomo, tá? Então, vamos começar. Bora lá. Primeiro, vamos começar com genes complementares ou interação gênica não epistática, tá? Aqui, ó, são genes com segregação independente que agem em conjunto para determinar um fenótipo. Então, são genes diferentes com segregação independente que agem em conjunto para determinar uma característica. Genes complementares ou interação gênica não epistática é o tipo de interação em que um par de gene ou um gene não influencia na ação do outro. Já, já, nós vamos ver o que é epistasia. Epistasia é um fenômeno em que um gene intrometido impede a ação do outro. Então, quando dois ou mais pares de genes se misturam, pode acontecer de um impedir a ação do outro, tá? E ocorre um fenômeno chamado epistasia, o que não é o caso desse tipo de interação aqui. Então, ó, primeiro, genes complementares ou interação gênica não epistática. Quer dizer que um gene não influencia ou não impede a ação do outro, beleza? Então, a interação gênica não epistática ou genes complementares é um fenômeno em que dois ou mais genes, eles se interagem, eles se misturam para determinar uma característica. E nesse tipo de interação, um gene não atrapalha a ação do outro. Nós temos como principal exemplo, galera, é a forma das cristas das galinhas. Deixa eu apagar isso aqui. Forma das cristas das galinhas. Aí eu pergunto. Quem, em sã consciência, estava com tempo suficiente para poder observar formato de crista de galinha, estudar crista de galinha e fazer teorias sobre esse formato? Eu lhes pergunto, meu povo. Eu não sei dizer, tá? As galinhas, elas apresentam quatro tipos de crista. Essa que parece um tupetão aqui, que é a crista rosa. Essa menorzinha que parece... O que que parece isso aqui, gente? Eu não sei. Parece uma espiga de milho. É a crista ervilha. Essa que é toda chiquetosa, cheia de voltinha, que é a mais comum que a gente vê, que é a crista simples. E uma pequenininha, que parece que é atrofiada, que é a crista nós. A crista das galinhas, ela é determinada por dois pares de genes não homólogos, não alelos, que interagem para determinar esse formato de crista. Então, quais são os formatos? Rosa, ervilha, simples e nós. Olha só os genes. Crista nós. Os genes envolvidos são o gene R e o gene E, tá? A galinha de crista nós, obrigatoriamente, tem que ter os dois dominantes. Tem que ter Rzão e Ezão. A crista rosa, só o Rão que é dominante. O E é recessivo. A crista ervilha, o R é recessivo e o E é dominante. E a crista simples é caracterizada por os dois genes em homozigose recessiva. Tá? Então, ó, se tem Rzão e Ezão, é a crista nós. Se tem só Rzão, Ezim, Ezim, é a crista rosa. Lembra? R lembra de rosa. Se tem Rzim, Rzim e Ezão, é a ervilha. É, lembra de ervilha. Se o indivíduo é homozigoto recessivo, é a crista simples. Então, para o formato da crista das galinhas, dois genes interagem para determinar essa característica. Eles interagem e um não atrapalha a ocorrência do outro. Por isso que dizemos aqui que é uma interação gênica não epistática. Não tem aqui interferência. Um não atrapalha a ocorrência do outro. Se a galinha apresenta o gene Rzão dominante e o gene Ezão dominante, ela tem a crista no formato nós, que é essa aqui menorzinha. Essa aqui é a nós. Se a galinha tem só o gene Rzão dominante e o Ezinho é recessivo, ela tem a rosa, que é essa aqui que é um tupete massa. Se o R é recessivo e o E é dominante, ela tem a ervilha. Como eu falei, a ervilha é essa aqui cheia de voltinha, que é a mais comum de ver a em galinha. Pelo menos as que eu vejo, a maioria tudo tem crista ervilha. E se ela é homozigoto recessiva, ela tem a crista simples. Tá? Ah, mentira, gente. A simples é a que é a mais comum de ver. Perdão. A simples é essa aqui, a mais comum da gente ver. A ervilha é essa que parece uma espiga de milho. Se ela é homozigoto recessiva, ela tem a crista simples. Então, de novo, interação gênica é um fenômeno em que dois ou mais genes não alelos, eles interagem, eles se misturam para determinar uma característica. Quando ocorre essa interação, um gene pode ou não impedir a ação do outro. Quando um gene não impede a ação do outro, nós dizemos que o tipo de interação é interação gênica não epistática, também chamada de genes complementares. Exemplo clássico, forma das cristas em galináceos. São quatro fenótipos possíveis, quatro formas. A rosa, a ervilha, a simples e a noz. A noz é caracterizada por os dois genes dominantes. A rosa, só o R dominante. A ervilha, só o E dominante. E a simples, homozigoto recessivo. Vamos ver se vocês entenderam? Vamos ver se vocês entenderam? Vamos para um exemplo aqui. Determine a proporção fenotípica esperada entre o cruzamento de duas galinhas de crista noz duplo-heterozigotas. Vamos lembrar. O exemplo não te deu os genótipos. Aí você tem que lembrar, ó, que se tem Rzão e Ezão, é crista noz. Se tem Rzão, Ezinho, Ezinho, a crista é rosa. Se tem Rzinho, Ezinho, Ezão, traço, a crista é ervilha. E se é homozigoto recessivo, a crista é simples. Beleza? Então, tem que lembrar isso aqui. Falou que é o cruzamento entre duas galinhas de crista noz duplo-heterozigota. Se tem noz, tem que ter Rzão e Ezão. Se elas são duplo-heterozigotas, então é esse cruzamento. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, com Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Certo? Este cruzamento. Como a gente está vendo interação gênica não epistática, como a gente está vendo um fenômeno em que um não impede a ação do outro, nesse caso aqui, dá para a gente ir pela proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. Lembra que era nove, três, três, um. Nove indivíduos com dois dominantes. Rzão, Ezão. Que tipo de crista é? Nós. Três indivíduos com um dominante. Vamos pôr Rzão, Ezinho, Ezinho. Se só o Rzão é dominante, que tipo de crista é? Rosa. Três indivíduos com apenas um dominante. Rzinho, Rzinho, Ezão, Traço. Se só o Rzão é dominante, a crista é? Ervilha. E um indivíduo homozigoto recessivo. Se é homozigoto recessivo, é crista simples. Nesse cruzamento aqui, eu não preciso fazer o quadro de punê. A gente tem a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel pronta. Então, dá nove nós, três rosas, três ervilhas e um simples. Mas, para os próximos, que eu vou explicar agora, que vai entrar a epistasia, vocês têm que fazer o cruzamento, têm que fazer as contas certinhas. Então, vamos só lembrar como que faz esse cruzamento. Eu vou apagar aqui, para a gente poder fazer o cruzamento e utilizar o quadro. Já que o quadro já está aqui, vamos embora fazer isso bonitinho. Tá bom? Deixa eu mudar a cor da caneta. Como é que faz o cruzamento? Primeiro, você obtém os gametas. Aqui vai ficar Rzão, Ezão. Rzão, Ezinho. Rzinho, Ezão. Rzinho, Ezinho. Como os dois são iguais, a gente sabe que vai ser só isso. Não precisa fazer desse outro. Os dois são iguais. Vou ter que mudar a cor da caneta de novo. A gente vem aqui, fecha o primeiro quadrinho e distribui os gametas. Rzão, Ezão. Rzão, Ezinho. Rzinho, Ezão. E Rzinho, Ezinho. A mesma coisa aqui. Rzão, Ezão. Rzão, Ezinho. Rzinho, Ezão. Rzinho, Ezinho. Agora, é só juntar. Isso aqui vai ficar Rzão, Ezão. Ezão, Ezão. Qual o tipo? Nós. Rzão, Ezão, Ezinho. Nós também. Rzão, Ezinho. Ezão, Ezão. Nós. Rzão, Ezinho. Ezão, Ezinho. Crista nós também. Aqui fica Rzão, Ezão, Ezão, Ezinho. Crista nós. Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Crista rosa. Rzão, Ezinho. Ezão, Ezinho. Nós. Rzão, Ezinho, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão, Nós, Rzinho, Ezão, Ezinho, Nós também. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, Ervilha, Rzinho, Ezão, Ezinho, Ervilha, Rzão, Ai ficou muito em cima esse aqui, vamos apagar. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, crista nós. Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Crista ervilha. Rzim, Rzinho, 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 Rzinho. Crista simples. Vamos ver se deu 9 para 3, para 3, para 1. Vamos mudar a cor. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nós, achamos, nove nós, tá ali. Vamos aqui, vamos ver rosa, esse aqui é rosa, ó, uma rosa, outra rosa, e agora eu fico cega, outra rosa. Três indivíduos de crista rosa, ervilha, onde tem só exão, vou mudar aqui a cor, onde tem só exão, ó, um, isso, sai daqui, só exão, um, dois, três, três ervilha. E por último aqui, um simples, estão vendo? A gente nem precisava do cruzamento, eu só fiz para relembrar que a gente vai precisar, mas ficou dentro da segunda lei de mídia, o nove para três, para três, para um. Então, aqui nós temos interação gênica não epistática, onde um gene não influencia a ação do outro, tá? Exemplo, crista das galinhas. Vamos ver agora as interações gênicas epistáticas. Bom, vamos ver agora epistasia, tá? Então, ó, epistasia é o fenômeno que genes interagem, tá? E um par de gene inibe o outro par, ou seja, um par de gene inibe que o outro se manifeste, tá? Isso é epistasia, fenômeno que ocorre na interação gênica, e é um fenômeno em que, quando dois ou mais pares de genes interagem, um inibe a ação do outro, um inibe a manifestação do outro. A epistasia, ela pode ser de dois tipos, dominante ou recessiva. Epistasia dominante é quando um gene dominante impede que o outro par se manifeste. Epistasia recessiva é quando um gene recessivo impede que o outro par se manifeste. O gene inibidor, aquele que oprime, é chamado de epistático. O gene inibido, aquele que é oprimido, é chamado de hipostático. Vamos para um exemplo aqui, ó, cor das penas em galináceos. De novo, o povo adora galinha. A cor das penas das galinhas são determinadas por dois pares de genes. O gene C, Czinho, e o Izão, e o Izinho. O gene Czão determina a produção de pigmento. Então, você tem Czão, as penas são coloridas. O gene Czinho determina aí a produção de penas brancas, sem pigmento. Porém, o gene Izão que interage com eles nesse processo de interação gênica aqui, o gene Izão, ele é epistático, ou seja, ele impede que o gene C se manifeste. Então, quando tem o gene Izão, independentemente se tem o Czão ou se tem o Czinho, o galináceo, a ave, vai ter pena branca. Como assim? Olha só, são dois fenótipos. Penas coloridas e penas brancas. Para ter pena colorida, tem que ter Czão, Izinho, Izinho. Certo? Porque se tem Izão, o Izão impede a produção de pigmento. Pena branca, se tem só Czinho, obrigatoriamente a pena é branca, porque aqui o gene Czinho determina penas brancas. Apareceu o Izão, também vai ser pena branca. Então, aqui, esse gene dominante Izão, ele impede que o gene C se manifeste. Quando o Izão aparece, o C não se manifesta. O C determina a produção do pigmento? Então, se tem o gene Izão, obrigatoriamente a pena da ave é branca. Aqui nós temos o exemplo de epistasia dominante, beleza? Olha aqui uma imagenzinha dessas aves. Aqui nós temos, acho que são calopsitas, aves. O gene Czão aqui determina plumagem colorida. O gene Czinho determina plumagem branca. Porém, para esse fenótipo, cor da pluma... Nossa, eu quase quebrei a mesa. Para esse fenótipo aqui, cor da pluma, são dois genes que interagem. O gene C, que pode ser Czão, Czinho, ele vai lá e interage com o gene I, que pode ser Izão ou Izinho. Então, se tem Czão, Izão, o Izão impede, a pena fica branca. Se tem Czão, Izinho, Izinho, o Izinho não impede, a pena é colorida. Czinho já determina a pena branca. Então, se tem Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, a pena é branca do mesmo jeito. Se tem Czinho com Izão, independentemente de Izão, o quê? A pena também vai ser branca, porque o Izão impede a produção de pigmento, certo? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos ver se vocês entenderam aqui, tá? Vamos aqui, por exemplo, de epistasia dominante. Esse exemplo que a gente estava falando da cor das penas em galinásticos. Vimos que o gene Czão determina a plumagem colorida, o Czinho a plumagem branca, o Izão impede a produção de pigmento, e o Izinho permite a produção de pigmento, certo? Eu quero que vocês me deem aqui a proporção, eu quero a proporção fenotípica desse cruzamento aqui, entre dois indivíduos duplo-heterozigotos, tá? Primeira coisa, que cor que é a pena desses indivíduos? Esses indivíduos dois têm pena branca, porque tem o gene Izão. Então, dois indivíduos de pena branca, duplo-heterozigotos, vão cruzar. Quero a proporção fenotípica. Ah, professora, é 9 para 3, para 3 para 1. Não, não é 9 para 3, para 3 para 1, por causa que esse gene Izão, ele impede aqui a produção de pigmento. A gente pode fazer o 9, 3, 3 aqui, e depois ressomar. Como assim? Não vai dar 9 indivíduos com Czão traço, Izão traço. Vai dar 3 indivíduos com Czão traço, Izinho, Izinho. Vai dar 3 indivíduos com Czão, Czinho, Izão traço. E vai dar 1 indivíduo Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Certo? Beleza. Ó, se tem Izão, que cor que é a pena aqui? Branca. Aqui tem Czão e Izinho, que cor que é a pena? Colorida. Colorida ficou péssimo. Aqui tem Czinho, já é branca, Izão de cara, branca. E aqui tem Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, é pena branca, tá? Agora é só a gente somar, tá bom? Então, ó, brancos foram quantos? Aqui você tem esse aqui é branco, são 9 brancos aqui, mais 3 brancos aqui, mais 1 branco aqui. Deu 13 indivíduos brancos e 3 indivíduos coloridos, tá? Não foi 9 para 3, para 3 para 1. Foram 13 indivíduos brancos e 3 indivíduos coloridos. Ah, precisa... Ai, desgraça do carro do ovo. É, é o carro do ovo. Deixa eu ver. É o carro do ovo passando com a galinha cacarejada. Então, aqui, ó, não dá mais 9 para 3, para 3 para 1, tá? Foge da proporção mendeliana, foge das leis de Mendel. Vai ter aqui 3 indivíduos brancos e 3 indivíduos coloridos. Ah, precisa fazer o cruzamento? Não, gente, nesse caso não precisa fazer aquele quadro, tá? É só você lembrar. Mas só não precisa, por quê? Porque a gente está lidando com dois indivíduos duplo-heterosigotos. E a gente sabe que dois duplo-heterosigotos dá uma proporção de 9, 3, 3, 1. Igual a gente fez aqui. Depois a gente só somou, tá? Porque a gente sabe que se tem Czão e Isão é branco. Se tem Isão é branco. Se tem Czinho é branco de qualquer forma, tá bom? Então, não precisa fazer o cruzamento aqui nesse caso. A gente pode ficar sem ele, beleza? Bom, vamos ver agora um exemplo de epistasia recessiva. Lembrando que epistasia é um fenômeno em que um gene impede que o outro se manifeste. Lembrando que a gente está vendo interação gênica, que é quando dois ou mais pares de genes interagem para determinar uma característica. Na interação gênica, nós temos três tipos de interação gênica. A interação não epistática, a interação de epistasia dominante e a interação de epistasia recessiva. A gente já viu a não epistática, já vimos a epistasia dominante. Vamos agora para a epistasia recessiva, tá? Ó, agora mudou. Não é mais galinha, agora é rato. Os camundongos comuns podem ter três diferentes cores de pelagem. Eles podem ser preto, agute. Preto, albino ou agute, tá? Agute aqui é marrom, tá galera? Então, ó, o agute aqui, ó, agute é o ratinho marrom, preto e aqui faltou, né? Aqui é albino, faltou na figura, pareceu depois. Beleza? Ó, aqui nós temos dois pares de genes interagindo. O gene azão determina a cor da pelagem agute. O azinho determina a cor da pelagem preta. O gene pesão permite a produção de pigmento. E o pezinho inibe a produção de pigmento. Então, aqui a gente tem o gene pezinho recessivo, que é epistático, inibe a produção de pigmento. Então, apareceu o pezinho, galera, não adianta. Se aparece azão, se aparece azinho, o indivíduo vai ser de que cor? Se inibe, se é sem pigmento, ele é albino. Ou seja, vai ser branco. Beleza? Então, ó, cor da pelagem em coelhos, três fenótipos. Agute, que é marrom, preto e albino. A determinação dessa característica, ela é ocasionada por dois pares de genes não alélicos, tá? Genes diferentes, que seriam o gene A e o gene P. Azão determina a cor agute. Azinho, a cor preta. O pezão permite que o corpo do indivíduo permita pigmento. E o pezinho inibe, certo? Então, vamos ver um exemplo. Exemplozinho aqui na hora que o computador resolver passar. Gente, tem dois meses de uso do computador e eu tô querendo jogar ele fora todo dia. Ó, cruzamento entre dois ratos agutes duplo heterozigotos, tá? Se são duplo heterozigotos, é azão, azinho, pezão, pezinho, certo? Eu quero a proporção fenotípica deste cruzamento, tá? Nós já sabemos que cruzamento entre duplo heterozigotos gera uma proporção pra gente de nove pra três, pra três, pra um. Vamos ver se dá pra fazer sem cruzamento aqui, ó. Vamos ver. Aqui gera nove indivíduos, azão, traço, pezão, traço. Três indivíduos, azão, traço, pezinho, pezinho. Três indivíduos, azinho, azinho, pezão, traço. E um indivíduo, azinho, azinho, pezinho, pezinho. Dá pra fazer sem o cruzamento? Dá. Agora é só a gente somar aqui, porque não vai ficar essa proporção, ó. Se tem azão e pezão, ele é agute. Se tem azão e pezinho, lembra que o pezinho inibe? Então, ele é albino. Se tem azinho e pezão, o pezão permite, o azinho determina a cor preta. E se tem pezinho, é albino, inibe, tá? Então, como é que vai ficar a proporção fenotípica aqui? Vai ficar nove agutes, tá? Quantos albinos? Ó, três aqui, mais um aqui, deu quatro. Quatro albinos e três pretos, tá? De novo, aqui a gente não precisou usar o quadro de punê. Mas lembra que a gente só não está utilizando o quadro, porque a gente está fazendo cruzamento entre duplo e heterozigotos. Se mudar isso aqui, se fosse um cruzamento entre azão, azinho, pezão, pezinho, com azinho, azinho, pezão, pezinho, por exemplo. A gente já teria que fazer aqui o quadro para ter o resultado certo, porque o risco de erro é grande, tá? A gente só não está usando o quadro porque a gente está fazendo cruzamento entre duplo e heterozigotos. Então, essa é a proporção fenotípica esperada por o cruzamento aqui entre esses dois ratos albinos, onde você tem o exemplo aqui de epistasia recessiva. Beleza, Creuza? Espero que vocês estejam entendendo direitinho aí esse negócio, tá bom? Bom, amados, essa foi a nossa aula de hoje sobre interação gênica. Espero do fundo da minha alma, lá do meu âmago, do meu útero, que vocês tenham entendido. Se não entendeu, chama lá no grupo do WhatsApp, pergunta, tira dúvida, tá? Entrem lá no Google Classroom, baixem a lista, resolvam os exercícios, né? Copiem os exercícios no caderno, resolvem e perguntem. Pelo amor de Dandara Guerreira, vocês não estão tirando dúvida. Eu não sei se eu sou maravilhosa demais e vocês estão aprendendo tudo certinho, ou vocês estão colando uns dos outros, ou estão fazendo de conta o que estão fazendo, ou o que está rolando, porque são poucos alunos que estão tirando dúvida. Ah, então, por favor, amados, por favor, bocose da minha vida. Povo de sucupira, vamos tirar as dúvidas, tá? Beijos pra vocês, amo muito todos vocês. Estou morrendo, 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 morrendo. Saudade mesmo, os enjôos de vocês, de tudo, tudo. Da Rayane cantando, a Paola gritando, o Arthur dando te lique, entendeu? Estou sentindo saudade de todos vocês, tá? Beijos, amo muito vocês. Tchau, tchau. Até nossa próxima aula.